Voltando aqui a parte traseira aqui desta avaliação do palio, eu retirei o estepe e vamos aqui analisar a questão de ferramental. Se ele sofreu alguma enchente, vai ter marcas aqui de ferrugem, aparentemente não tem nenhum tipo de resto de água, nem úmido esses feltros aqui, porque quando molha isso para secar é terrível, não tem nenhuma marca de ferrugem nos cantos. Apenas o desgaste normal do ano, mas não tem nada de anormal não neste veículo. Enfim, este é um veículo que no primeiro teste ele passou sem problema algum. A recomendação, apesar de estar tudo em ordem, não é simplesmente verificar isso e comprar. Faça um laudo de avaliação. Técnico, com empresa especializada, porque aí sim vai puxar todo o histórico do veículo. Não só essa checagem externa, aparente, que nós fizemos aqui, que é muito importante, claro, porque é o primeiro passo. Só que antes de fechar negócio, faça um laudo de avaliação técnica. Ou físico, ou pelo menos um laudo eletrônico, o que custa muito barato. Gasta em torno de R$30, você puxa toda a ficha do veículo, desde quando ele foi tirado da concessionária até os dias de hoje. Multas, procedências, se ele foi de lei não, se ele foi batido. Então a gente sempre recomenda fazer isso. E um laudo técnico, se você não entende, não quer ter esse trabalho que eu tive aqui de fazer essa avaliação, Se tem receio, consulte uma empresa para fazer esse trabalho para você. Também vai custar aí R$100, R$120. É um custo que vale a pena, que você tem que incluir aí no custo da negociação, ok? Então gente, muito obrigado aí por estar aí conosco. Compartilha esse vídeo, gostaria da sua interação. E se cadastre aí na nossa central de dicas automotivas, o link está aqui embaixo desse vídeo. Eu conto com você para a gente continuar aí fazendo mais vídeos aí sobre dicas valiosas de compra e venda de veículos. E vamos falar em breve de manutenção também. Um grande abraço.